Pois é, exatamente, Alfredo Neto. Mas a gente fala agora de um acidente de trânsito, Alfredo. O acidente aconteceu ontem na divisa aqui entre Três Lagoas e Castilho? Isso mesmo, Ana. Ontem, por volta de 19h, o Corpo de Bombeiros foi chamado para dar apoio aos bombeiros de Andradina na alça de acesso para a ponte sobre o rio Paraná. Do lado paulista, no município de Castilho, no início da BR-262, o Corpo de Bombeiros de Três Lagoas e também o Corpo de Bombeiros de Andradina encontraram dois veículos e um caminhão envolvido em um acidente. Após os dois carros acabarem ali se envolvendo nessa colisão, Ana, um caminhão acabou ali também fazendo parte desse acidente e acabou chamando a atenção, mas, felizmente, apenas o susto e os danos materiais. As vítimas tiveram ferimentos leves, recusaram atendimento médico, recusaram ser levados para a UPA de Três Lagoas ou o Hospital Auxiliadora ou, então, para alguma unidade hospitalar de Andradina e ficaram ali à espera da Polícia Rodoviária Federal, a qual foi solicitada para ir até o local para fazer o registro da ocorrência. As causas desse acidente, Ana, ainda não foram divulgadas. Apenas que os carros teriam corredido, as vítimas tinham escoriações, ferimentos leves e recusaram esse atendimento médico. E que, por pouco, o acidente não foi mais grave por conta dos caminhões, que naquele horário ali de pico, onde os caminhoneiros procuram um ponto de parada para poder pernoitar, então ficava ali aquela movimentação um pouco mais intensa de veículos pesados e longos. A sorte desses usuários desses veículos foram que o acidente, aonde eles acabaram se envolvendo, era num ponto ali de entroncamento, aonde tem uma rotatória de retorno, aonde vários desses veículos acabam reduzindo a velocidade. Márcio, fica atenção para aqueles que vão pegar a estrada, como você bem disse, um incêndio, criminosos que estão sendo colocados em pastagens para a baixa visibilidade de vários motoristas que acabam se vendo na situação de perigo com incêndios florestais. Nas condições, se for possível passar, tendo uma visibilidade, passe com a velocidade reduzida. Não conseguindo enxergar, faça o retorno para não se envolver num acidente pior e no meio aí de um incêndio florestal não conseguir escapar. Infelizmente, é uma situação que chama atenção e agora requer cuidados redobrados por conta desse tempo seco com esses incêndios florestais, Ana. Pois é, e não é o primeiro acidente, né, Alfredo, que acontece aí nessa região, logo após a ponte sobre o Rio Paraná, na divisa entre Três Lagoas e Castilho. Volta e meia, né, acidentes são registrados aí nesse perímetro, né, nesse trecho e a gente não sabe o porquê também, enfim, a gente vê muita imprudência também, condutores inclusive fazendo ultrapassagem em cima da ponte, o que é proibido. Infelizmente, a gente que está sempre transitando aí nessa região, a gente se depara muito com isso, as pessoas transitando, fazendo ultrapassagem inclusive em cima da ponte, às vezes excesso de velocidade logo que ultrapassa ali a ponte, enfim, as pessoas têm que ter bastante cuidado e cautela nesse trecho também, né? É, Ana, como é um final de rodovia, aqueles que vêm pela Marechal Rondon, uma pista dupla, uma pista ampla, larga, aonde é possível nos veículos pequenos colocar até 120 km por hora e nos caminhões, alguns veículos ali colocarem 90 km por hora, então muitos acabam se incomodando com aquele trecho de 2,5 km, que é de pista simples e acabam ali se irritando com a lentidão às vezes de alguns veículos, como os caminhões pesados, que às vezes colocam ali 60 km por hora e acreditam estar perdendo tempo demais, acabam ou forçando a ultrapassagem regular ou acrescentando ali velocidade excessiva nos veículos e acabam se esquecendo que aquele trecho é um trecho sinuoso, um trecho em curva. Para quem vem de São Paulo para Mato Grosso, sua curva é à direita. Para quem vai daqui para lá, tanto saindo de Translagoas para a ponte e da ponte para Castilho, a curva é à esquerda e os condutores acabam se deparando com a curva um pouco mais fechada, um pouco mais sinuosa e também aquelas rotatórias que temos, uma rotatória ali próximo ao posto fiscal de Chupiá e outra rotatória ali próximo à escola rural de Castilho, a escola rural de Urubupungá. Então muitos desses condutores acabam se deparando com essas rotatórias, acreditando que vai conseguir fazer a manobra sem reduzir a velocidade, por às vezes imperir-se acreditando que vai ganhar tempo acelerando, não reduzindo, não diminuindo a velocidade, acabam se perdendo ou acabam se deparando com o veículo mais lento na frente, forçando a ultrapassagem e batendo de frente com outro veículo que vem no sentido contrário. Infelizmente é a imprudência, que é claro, com atenção, com respeito às regras e com aquela máxima de todos que tiram habilitação da direção defensiva, é claro que todos conseguem chegar sãos e salvos no ponto a qual se é desejado.